Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as sédias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e medir tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Devinho Novaes, vem! Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e medir tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Puxo! Mais um sucesso! Eu boto no repertório! Devinho Novaes, o boizinho! Puxo! E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Arrua! Devinho Novaes, o boizinho! Vai! Entre ser o seu amigo não sou nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só oi Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Me disser só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo udore, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, yee E é de mil novas O vozinho Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as balas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos opa Mais um sol com a qualidade O estourado dos paredões O estourado dos paredões Desconto a raiva na minha boca Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Que o resultado é mais amor e menos opa Que o resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos opa Com um litro cheio de cana e o coração chorando É Devinho Novaes no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim E é Devinho Novaes Já completou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Com um litro cheio de cana e o coração chorando É Devinho Novaes no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e uma dor do peito E saudade louca desse teu amor Tá ruim Mais um sol Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações Com um litro cheio de cana e o coração chorando Com um litro cheio de cana e o coração chorando É Devinho Novaes no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e uma dor do peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Tá ruim Cheio de cana e o coração chorando O meu som tocando Nem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e um ator no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Teve um novaz, o boizinho Alguém me falou, não quis acreditar Cê tá ficando com outro E menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu te encontrar Vai mais de frente uma louca Te amo demais, não posso negar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chifre do chão Combinos, mandamos e rezando pra você ficar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entra com todo E a raiva acaba Mais um som com a qualidade Tem vinho grava só Tem vinho grava só O estourado dos baridões Alguém me falou, não quis acreditar Cê tá ficando com outro E menos de um mês ocupou meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim se eu te encontrar Vai de frente uma louca Te amo demais e não vou suportar Só eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chifre do chão Vou vir nos batar mulherzana pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba Chama, ouvindo Puxa E é Devinho Nova Essa é pra relembrar o passado Devinho Novaes O paizinho Do tudo e do tempo Puxa Oh, neninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão O sorriso e o olhar Conquistam meu coração Moreninha Moreninha, meu amor Meu bom bom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela Me amar com do jeitinho dela Pele morena Se um beijo doce quente me venena E eu fiquei ligado nela Me amar com do jeitinho dela Pele morena Se um beijo doce quente me venena Puxa, mais um antigo sucesso aí, vai Rontou no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular E só tem o jeito dela me escutar Mãe locutor Quis que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Eu só quero Eu só quero Eu só quero Só quero mais um beijo E é Devinho Novaes Puxa! Mais um sucesso Tá na boca da galera Devinho Novaes O Bois Vinho Puxa! Não era pra ser mais frio Agora não tem depois Deçou tudo Não foi Logo que o sol se foi Apaixonei num beijo Você falou Oh, seu beijo Eu vi já era Cedo Pés em um pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo A muita flor Só quero E se você for E quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Mais um show Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Estourado dos Paredões Devinho Novaes O Bois Vinho Não era pra ser mais frio Agora não tem depois Deçou tudo Não foi Logo que o sol se foi Já apaixonei Quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Quando eu notei Já era Cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Devinho Novaes Puxo Puxo O Boisinho O Estouradinho da internet Chama Puxo Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá É amar direito Já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Mais um som Com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O Estourado dos Paridões 10 pras 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Sentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá É amar direito Já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não virá Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor É com o Devinho Novaes O Estouradinho do Brasil Devinho Novaes O Boizinho Tá na boca da galera Puxo Aô, Frentista Esse sem conta Esse sem conta Eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventas Deixa eu beber Até lá aparecer Vai! Sei que eu tô parado Nesse posto A mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, Frentista Esse sem conta Eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventas Deixa eu beber Até lá aparecer Aô, Frentista Esse sem conta Eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventas Deixa eu beber Até lá aparecer Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O estourado dos paredões Puxo Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, Frentista Esse sem conta Eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventas Deixa eu beber Até lá aparecer Aô, Frentista Esse sem conta Eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventas Deixa eu beber Até lá aparecer Aô, Frentista Puxo Essa tá na boca da galera Tem vinho no avaiz O boizinho Puxo Civeja temo amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Puxo Fale o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Civeja temo amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Civeja temo amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Mais um som com a qualidade Teivinho Gravações Teivinho Gravações O estourado dos baridões Eu choro Eu choro Morro de amor por ela Puxa, M10! Para o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Civeja temo amando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Um garçom me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Eu choro Eu choro Choro com saudades dela Eu choro Eu choro Morro de amor por ela Puxa, M10! Essa é minha! Pode copiar! Teivinho Novaes O boicinho Puxa! Puxa! E eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá mais Se não existe amor Por favor, me deixe em paz Puxa! Puxa! Vamos arrastar, vai! Ao vivo! Teivinho Novaes O boicinho Vai! Sem você Já não dá mais Segurar a solidão Você só sabe machucar O meu pobre coração Você tá fazendo falta Não sei mais o que fazer Da minha vida sem você Você tá fazendo falta Eu estou aqui sozinho Tentando entender Que eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz E que eu sem você Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá mais Se não existe amor Por favor, me deixe em paz Mais um sol com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O estourado dos paridões Deivinho Novaes O boicinho Você tá fazendo falta Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Da minha vida sem você Você tá fazendo falta Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Tentando entender Que eu sem você Perdi a minha paz Perdi a minha paz Esse sofrimento Não acaba mais Lutar por esse amor Já não sou capaz Se agora não dá mais Se não existe amor Se não existe amor Por favor, me deixe em paz Essa é pra todos os corações Apaixonados Puxa, meu filho, vai Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse meu defeito Não sou do tipo Que você Tanto sonhou Lembra essas flores Com poema de amor Deivinho Novaes O boicinho estourado Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai te mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O estourado dos paredões Deivinho Novaes O boicinho Tá estourado Eu cego E agora Depois o que eu falei Vai te mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Saiba que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Puxa Puxa